Fala família, tudo bom? Segundo semestre de 2019, a gente pensava que as coisas iam ficar mornas, né? Não, não. 2020 vem aí e, como eu disse, lá em 2018, ou foi 2017, 2020 será um ano de mudanças. Tudo vai mudar e mudanças pra melhor, né? Mudanças boas pra gente, né? Nós que somos consumidores, que gostamos de motocicleta, mudança pro mercado, mudança para as montadoras, mudança para os importadores, mudança dos players, isso é bom, isso é legal, porque levanta, sacode a poeira e todo mundo ganha. Eu vejo assim o mercado e vamos falar de mercado hoje. Bom, vamos lá, vocês viram aí no título, as motos KTM não serão mais vendidas pela DAFRA. Pra falar assim no popular, no português, bem claro, eu li algumas notícias de alguns sites voltados ao motociclismo, mas aquela coisa muito superficial, sem opinião, sem deixar opinião. Isso é compreensível, até porque eles estão fazendo um papel jornalístico de informar, mas eles não dão opinião porque também é do interesse deles não dar opinião. Mas aqui nesse canal vocês vão ter minha opinião, mesmo que ela seja a minha opinião, mas eu faço com que vocês também coloquem a opinião de vocês, né? Coloquem aqui nos comentários, aqui vocês têm voz e aqui vale a pena você comentar, porque todo mundo aqui tem sua vez, tem sua chance, beleza? E o pessoal da DAFRA lê também e o pessoal da KTM vai ler com certeza, tá bom, pessoal? O que que acontece? Eu vou ler aqui o comunicado, é uma fonte que eu tenho, me conseguiu um comunicado da DAFRA para os seus concessionários. É isso aí, é um comunicado que não é público, mas sim interno entre os concessionários. E aí eu vou deixar claro, não foi um concessionário parceiro meu, ok? Deixar bem claro para todo mundo aqui, inclusive para a DAFRA, para a KTM, não foi, tá? Foi um inscrito meu, deixar claro que não foi. Até porque por contrato, nenhum parceiro pode, contrato de confidencialidade, não pode fornecer isso, então já deixo logo claro. E também eu tenho minha liberdade de expressão aqui, mesmo tendo como parceiro um concessionário DAFRA, mas não foi o parceiro, vou deixar bem claro isso, tá? Foi um inscrito meu que me mandou essa, esse print aqui, é um print, é uma foto de um comunicado, e eu decidi fazer, a minha conta, eu decidi colocar esse comunicado, tá? E quero deixar claro para o pessoal da DAFRA, inclusive hoje eu entrei em contato com o pessoal do marketing, muito obrigado pela atenção, mas eles não puderam conversar comigo, falaram que iriam conversar comigo na semana que vem. Bom, eu não posso esperar até a semana que vem para poder falar isso aqui, então eu vou lançar de qualquer forma, e aí na semana que vem vocês falam comigo e a gente continua o nosso papo, tá bom? E deixar novamente claro, isso aqui foi me fornecido por um inscrito, que é a minha fonte, ok? Bom, vamos lá. Então eu recebi pelo meu inscrito esse comunicado interno que foi mandado para os concessionários DAFRA. E aí eu vou deixar uma coisa bem clara, nenhum meu parceiro me falou do lançamento dessa motocicleta, ele só conversou comigo hoje, ele disse, e aí, Chicão, gostou do lançamento da moto e tal? Para vocês terem noção da confidencialidade que existe dentro da DAFRA. Eles não foram autorizados para falar comigo, e eu nem sabia, eu fui falar hoje com o meu parceiro, que é a Megamotos, todo mundo sabe, e no dia que eu lancei o vídeo, ontem que a moto foi lançada, que é a NH-160 que vocês viram aqui nesse vídeo. Então eu quero fazer esse preâmbulo aqui para deixar tudo muito claro e não ter nenhum problema nem comigo e com o meu parceiro, nem com o meu parceiro com a DAFRA, beleza? Mas se tiver problema comigo, vamos nessa, eu arco com as consequências, prefiro muito mais do que ficar guardando esse tipo de informação, não veio através do meu patrocinador, mas veio através de um inscrito, então tá valendo. E quando a DAFRA tiver tempo, fala comigo, viu DAFRA, beleza? Vamos lá. Esse comunicado foi liberado no dia 27 de agosto de 2019, São Paulo, 27 de agosto de 2019, comunicado conjunto DAFRA KTM Factory. Presta atenção, galera. Alteração do modelo de distribuição KTM no Brasil. Prezados concessionários DAFRA KTM, DAFRA KTM Dual Brand e KTM Flagship. Eu vou ter alguma dificuldade para ler isso aqui, tá, pessoal? Porque é muito pequenininho, é uma fotografia, beleza? Que o meu inscrito me mandou, então vou pedir paciência. Eu vou ler o comunicado todo, quem não tiver muito saco, bota aí velocidade 2x. Prezados concessionários, eu já li aqui, enfim. E é com satisfação que anunciamos DAFRA Motos, KTM do Brasil e Factory Power Sports. A alteração no modelo de negócio da KTM no território brasileiro. A atualização na estrutura visa aumentar a presença da marca no mercado nacional, reconhecido pelo altíssimo potencial. Desde o início da operação no Brasil, a estrutura foi pioneira dentro do grupo KTM, com uma subsidiária dedicada exclusivamente no apoio ao importador. A DAFRA Motos, diferente da usual negociação, direta entre importador e matriz, eles estão falando que a DAFRA negociava diretamente com a matriz KTM. Além disso, a inovação também se estendia ao ser o primeiro país a realizar a montagem de motos de off-road da marca fora das instalações na Áustria. Como resultado de recente negociação, a DAFRA Motos continuará a montar as motos KTM em seu complexo industrial em Manaus, que é reconhecido pela tecnologia de ponta, a alta capacidade e total comprometimento... Eu me perdi aqui, deixa eu ver... E total comprometimento com as diretrizes técnicas da KTM, deixando a gestão comercial com a Factory Powersports, que se responsabilizará pela gestão da distribuição, marketing e pós-venda da marca KTM no Brasil, a partir de 1º de outubro de 2019. Ronaldo Lorenzo e Fábio Campos, sócio da Factory Powersports, possuem muita experiência e são empresários de sucesso do setor farmacêutico, roteleiro e comércio. Possuem o espírito Ready to Race, pronto para correr viagens ao redor do mundo, sempre nas duas rodas. Fábio é conhecido no mundo motociclístico brasileiro, além de competir em provas de Enduro, Motocross e Rally, e por ter organizado inúmeras provas regionais e nacionais. Agora partem juntos com mais um desafio, muito animados agora por ser também uma paixão, a distribuição das motos e produtos KTM para todo o Brasil. E aí eles fazem uma citação aqui de um deles, abre aspas, não víamos a hora de iniciar esse projeto, agora é arregaçar as mangas e colocar em ação os nossos planos para atingir as metas desafiadoras com que estamos comprometidos. Vamos facilitar o acesso dos motociclistas, as nossas motos e produtos, aumentando a oferta, serviços e o nosso line-up de motos. Olha que coisa legal. A Dafra Motos continuará a distribuir, aí fecha aspas, e aqui continua o comunicado, a Dafra Motos continuará a distribuir, comercializar os seus produtos e aprofundará suas parcerias estratégicas com a SIM e a TVS. Vocês estão captando tudo aí, olha quanta notícia boa. Informamos que em breve todos os concessionários serão contatados pela Dafra Motos e pela Factory Power Sports para adequação de seus contratos de concessão, bem como para receber mais detalhes sobre os próximos passos. O portfólio de produtos KTM ofertados no Brasil permanecerá inalterado por hora. Olha que bom. Depois já já vou falar do line-up da KTM, do portfólio de produtos. E em breve teremos novidades. Já a atualização do portfólio de produtos da Afra está confirmada e será apresentada em 29 do 8, ontem. Foi lançado ontem, duas motocicletas foram anunciadas, a NH-160 e a HD-300, que é uma scooter de 300 cilindradas. E também no dia 1º do 9 de 2019, ou seja, amanhã. Hoje eu estou gravando isso aqui no dia 30, correndo, tá pessoal? No festival, é um festival que vai rolar em São Paulo que eu não vou citar aqui. Agradecemos a todos os concessionários engajados no projeto da Afra e da KTM e estamos confiantes em juntos buscarmos conhecimento e maior penetração no mercado brasileiro. Olha que legal. Creso Franco, da Afra Motos, assinatura. Fábio Campos, Ronaldo Lorenzo, Factory Power Sports. Aí aqui tem os contatos. E Paulo Alegria, KTM do Brasil. Enfim, pessoal, comunicado lançado no dia 27 de agosto. Eu estou gravando isso no dia 30, tá? Correndo aqui. Recebi esse print aqui há pouco desse meu inscrito e foi vazado. Inclusive, tem outros canais que também vazaram. Isso aqui eu não sou o primeiro a vazar. Inclusive, também, alguns... E também acho que não é nenhum problema, porque alguns sites de notícias também vazaram exatamente esse comunicado aqui, só que com alguns cortes pequenos. Só que aqui eu vou dar a minha opinião, beleza? Antes de dar a minha opinião, eu vou só contar o histórico. A KTM e a Afra fizeram essa parceria, essa junção aqui para a venda das motos aqui no Brasil, em 2015. Na realidade, dezembro de 2014, com o início das operações em 2015. E aí eles tinham, até agora, algumas concessionárias. Eu não sei quantas em específico, mas eu sei que tinha concessionárias em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E aí eu vou falar aqui o portfólio da KTM aqui no Brasil, o line-up de motocicletas aqui no Brasil, para a gente ter uma noção. E aí eu vou pedir desculpas para você, como eu estou correndo aqui. Eu vou ter live já já, e estou na correria. Vou pedir desculpas, mas eu não vou poder colocar as fotos das motocicletas, porque eu preciso gravar isso aqui com rapidez e subir esse vídeo para no dia seguinte vocês terem essa notícia, tá? Então peço desculpas a vocês, não vou conseguir colocar as fotos das motos. Eu sei que muitos de vocês gostam de ver fotos, mas aí eu peço desculpas, tá? Vamos lá, o line-up começa com a seguinte, a linha off-road de dois tempos, que é a 300 EXC, e as quatro tempos, off-road também, 250 e 350 EXC-F. As mini motos Cross, 50 e 65 SX-F. A Naked Super Duke, ou Super Duke, 1290 R. A Super Esportiva, 1190 RC8R. As Big Trail, 1190 Adventure e a 1190 Adventure R. A Naked, as Naked Street Duke, Duke 200 e a Duke 390, né? A Duke 200 e a Duke 390, que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, mesmo. Vendeu muito essas motos e muita gente ficou se perguntando, cadê? Os caras não estão vendendo mais. E aí agora vocês estão entendendo o porquê desse ato, né? As Esportivas RC390, as Cross 250 SX-F e 300... Eu já citei, né? E 350 SX-F. Beleza, pessoal? Agora vamos lá. Vamos fechar o vídeo aqui, eu dando a minha opinião. Isso é bom, galera. É ótimo. Beleza? Vamos pensar com mente aberta. Mais um player que entra, que é a Factory Power Sports, né? Com esses dois empresários de sucesso. Aí não conheço, nunca ouvi falar, mas deve ter alguma relevância mesmo, como falaram aí. Eles participam de eventos, lá, lá, lá. E eu acho legal, porque a DAFRA, pelo que eu vi, existiam alguns entraves aí com o pessoal da KTM. Eu não vou falar mais Áustria, porque a KTM foi vendida para a Índia, tá? Foi vendida para os indianos. Os indianos estão comprando tudo, tá? Então, hoje, a KTM, ela é dos indianos, tá? Claro, o know-how, tecnologia, continua com os austríacos, mas hoje a KTM é dos indianos. Eles compraram, beleza? Assim como outras marcas gigantescas de carros, também foram compradas pelos indianos. Então, vamos ficar espertos aí, porque esses caras da Ásia vão dominar tudo. Então, seguinte, pessoal, muito boa notícia. A DAFRA estava tendo esses contrapontos e tal, tendo esses pequenos problemas para poder distribuir as motos. E aí vocês entendem por que houve um hiato aí de pelo menos um ano. A DAFRA aí no limbo, sem a gente ter uma notícia. Eu mesmo tive uma conversa com o pessoal do marketing da DAFRA, e eles me pediram alguns meses atrás para não dar nenhum tipo de informação em relação à KTM, também não apertar muito a mente, porque eles estavam conversando com o pessoal da KTM. Eu esperei, aguardei, e hoje, claro, não dá mais para segurar, porque as informações estão aí, vários outros sites também liberaram essa mesma informação, só que não leram o comunicado. Aqui, como eu não tenho vínculo com a DAFRA diretamente, eu tenho vínculo com o concessionário, mas eu posso fazer isso tranquilamente e arcar com todos os... o que ocorrer. Mas eu digo para vocês o seguinte, notícia excelente. A DAFRA não estava conseguindo focar na KTM, na SIM, na TVS, não estava conseguindo, não estava saindo caldo, entendeu? Não estava rendendo. Então, beleza, passa a bola, esses dois empresários vão ampliar a rede, eu enxergo isso da forma melhor possível. Desejo sorte à Factory Power Sports, aos dois empresários, desejo que vocês ampliem a rede, tá? Lembrando, se desprendam da lei Ferrari, para quem não sabe o que é a maldita lei Ferrari, está aqui, vou bater na tecla, essa aqui é a lei Ferrari, assistam esse vídeo logo depois desse vídeo aqui, para vocês abrirem a mente. A lei Ferrari é que destrói o nosso mercado de veículos em motocicletas, tá? Eu espero que a Factory Power Sports, vamos chamar de KTM, né, Brasil, eles abram a mente, lancem aí as motos KTM em várias outras concessionárias multimarcas, que não se prendam simplesmente a uma bandeira só, tem que só lançar com a marca KTM, abram a mente, se libertem disso, vendam motos, abram concessionária aqui no Nordeste, abram uma concessionária no Nordeste, aqui tem mercado, a galera aqui tem dinheiro, tá? Não fiquem pensando que é só no Sudeste que tem dinheiro, não. Aqui tem muita gente com grana, que pode comprar, que tem interesse de comprar, que está ávido pelas motocicletas da KTM, tá? Esquece esse preconceito de vocês aí. Vocês têm muito preconceito com os nordestinos, vocês não têm noção de quanta gente aqui tem vontade de ter KTM, tá? Então, abram a mente, beleza? Abram a concessionária aqui no Nordeste, e no Norte também, tá? Isso aqui é um apelo meu e uma crítica profunda aí de várias marcas que têm preconceito, e é preconceito mesmo, de abrir uma concessionária ou à venda aqui no Nordeste, tá? Quanto à Dafra, eu desejo sorte, aí vemos um futuro aí promissor, junto com a SIM, junto com a TVS, que são duas marcas em excelência, tá? Uma Taiwan... As duas taiwanesas, né? Não, minto. Uma taiwanesa, que é a SIM, e a outra indiana, que é a TVS. Então, galera, tudo de bom pra Dafra, tudo de bom pra Factory Power Sports, acho que a gente tá começando a caminhar. As coisas tão bem, eu acho que 2020 esse troço vai bombar. Eu quero ver o mar pegar fogo pra eu comer peixe frito. Vocês querem também? Eu quero ver o troço pegar fogo. Vamos tirar, vamos acabar com aqueles 80% lá que eu falei nesse vídeo aqui. Os 80% da Honda, vamos tirar pelo menos 10, e vamos distribuir aí entre os 13 que estão lá embaixo. E o picolé de chuchu fica lá na lanterninha, não tem problema não, quer dizer, ele tá em segundo lugar. Mas muito em breve vai perder segundo lugar, porque ele só senta no pudim. Então, galera, deixa aqui seu comentário, o que vocês acharam. Deixa aqui o comentário pro pessoal da KTM ler esse troço. Leiam. Quer dizer, pessoal da KTM, dá uma lida aqui, ó. Fiquem atentos, pessoal da Dafra, parabéns, tá? Vocês agora se libertaram desse troço aí. Caminhem com a TVS, caminhem com a SIM. E o pessoal da Factory Power Sports, desejo sorte, qualquer coisa, eu tô aqui. Acho que vocês não vão querer falar comigo não, mas tudo bem. Um beijo pra vocês, deixa aqui o comentário de vocês. e até amanhã. Tô empolgado, hein? Tô empolgado. Imagina, um monte de moto da KTM chegando aqui no Brasil e vendendo, vendendo. A gente tem que ter isso. Variedade. As Duke, pessoal, eu vou fechar o vídeo, eu vou fechar, eu vou fechar, mas tô empolgado. As Duke, as Duke, né? Tanto a 200 quanto a 390 são motos incríveis. Incríveis. São monocilíndricas, mas as bichinhas são incríveis. Vai lá no canal do Valcareca, que vocês vão ver. é um negócio de louco a Duke. Beleza? Ele tem uma Duke 390 e são motos excepcionais, tá? Então, desejo sorte, é isso aí. Tanto que os caras, a KTM sempre é campeã do Rally, do Rally Dakar, né? Enfim, deixa aqui teu comentário, não esquece de dar o joinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí, faz todo esse procedimento, clicar, se inscrever. E aí também, você que é meu inscrito já de muito tempo, clica nesse sininho maldito que tá aqui embaixo, porque ele ajuda muito o canal. Tá bom? Beijo pra vocês. Valeu, falei demais. Até amanhã. Valeu.